Música 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 Ai, o Bernardo foi trabalhar hoje, como sempre, nunca fica comigo, me sinto tão sozinha, tá um dia tão lindo lá fora, Ah, já sei, vou dar uma voltinha de patins lá na praça, o dia tá tão lindo, acho uma ótima ideia, eu aproveito e pego um solzinho, porque tá frio, vamos lá. Ai, eu tô aqui abandonada faz muito tempo, tô com tanta fome, tanta sede, Eu acho que eu vou dormir um pouquinho Tirar meu álcool Nem dá pra dormir direito, tá tão frio Ai, que dia lindo Maravilha Vento, sol Mossa Mossa Oi Mossa, aqui Oi Mossa tem alguma coisa pra comer, pra beber Tô com tanta fome e sede Mossa 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 Que isso, qual é o seu nome? Bela Bela Por que você tá aqui sozinha? Por que você tá aqui sozinha? Por que você tá aqui sozinha? Por que eu não faz me abandonar Você é abandonada, mas você sempre morou aqui na rua? Faz, faz, eu acho que cinco semanas Que isso, e nunca fizeram nada de mal com você? Não Meu Deus, tadinha Que dó Olha, eu tenho um pouco de água pra te dar, tá bom? Comida eu ainda não tenho Mas eu vou comprar pra trazer pra você Tá bom Puxa Se eu imaginasse Eu traria algo pra você Aqui tá frio Por que você não veste seu casaquinho? Toma Bebe da minha água Tadinha Que dó Tão fedorentinha Olha, ela tava mesmo com sede Meu Deus Como você tava com sede Fica pra você essa garrafa Obrigada Bela Quantos anos você tem? Não sei Você não sabe mais a sua idade? Eu acho que quando eu fui abandonada eu já era seis Seis? Ai, Bela O que que eu vou fazer? Nossa Eu não vou ter coragem de ir embora e te deixar aqui Nessa rua É tão perigoso Mas o Bernardo também nunca ia aceitar Que eu levasse uma criança de rua pra casa Por que você me pede pra ele? Ele não vai deixar A gente tá tentando adotar uma criancinha Pode, enfim Você pode trazer copas pra mim E se eu ver se você é adotar Que peninha de você, Bela Mas não se preocupa, tá bom? Olha, eu vou tentar fazer alguma coisa pra te ajudar Deixa eu te ajudar aqui Eu vou trazer comida pra você Tá? E eu vou ajudar você Tá bom? Dá um beijinho aqui No que eu puder eu vou te ajudar Tá bem? Sim Então tá Nunca saia daqui Porque aqui eu sei que eu vou poder te encontrar sempre Tá bom? Beijo Beijo Tchau Tchau Ai, agora eu já tenho uma coisa pra beber E uma pessoa que já sabe que eu tô aqui Isso já me deixa muito feliz Agora eu vou descansar Ai, a Bela vai ficar muito feliz com as coisinhas que eu trouxe pra ela Meu Deus Cadê a Bela? Ué Eu pedi que ela me esperasse aqui Que eu ia trazer um manchinho pra ela Será que alguém sequestrou a Bela? Não pode ser Eu falei pra ela ficar aqui Nem o ursinho dela Ai, quer saber? Eu vou sentar aqui E vou ficar esperando Não é possível que ela tenha ido embora Eu pedi tanto que ela me esperasse Vou ficar esperando a Bela Ai Tomara que ela não se amore Tomara que não tenha acontecido nada com ela Eu tô tão preocupada Será que eu ligo pra polícia? Não, né? Melhor não Vou esperar um pouquinho Será que é a Bela? Não enxergo muito bem de longe Eu acho que é a Bela Vem, Bela Onde você tava? Eu tava procurando comida Mas eu não achei Eu tô morrendo de fora Mas eu não falei pra você ficar aqui que eu ia trazer comida pra você? Todo mundo que vem aqui falou que vai voltar vai nunca voltar Mas eu nunca ia mentir pra você Olha, Bela Lá em casa A gente ainda não fez compra Então eu não tinha muita coisa Mas Eu trouxe algumas coisinhas pra você O suco Trouxe uma água nova Trouxe um pãozinho Uma maçã E um danone Por enquanto é só isso Mas eu prometo O que que é isso? Ah, eu trouxe uma garrafinha pra você botar seu suco Mas, Bela Eu prometo a você Que eu vou no mercado Comprar assim de coisa gostosa pra você Tá bom? Tá bom Pode 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 Quer suco? Quero Você gosta de comer tudo? Ai, que bom Vou botar o suco aqui na garrafinha pra você, tá bem? Tá bom Obrigada Eu sempre queria uma pessoa que acordasse por aqui E ter até amor E te dar amor, tá bom? E o que pode ser o maior tamponho dele E a sua dança, hein? A próxima vez eu vou ter que trazer um remédio pra você Pra passar as coças, né, Bela? Você não pode ficar doceiro desse jeito Qual é o seu nome? O meu nome é Elisa Ah, que bom O nome é bonito E a barriguinha tá cheia? Tá Tô muito mais feliz Eu vou acordar E a maçã? A maçã e o meu danone Cadê a pôr? Nossa, você tomou suco todo, Bela Vai deixar aqui Com mim Brincar? Claro que posso De que que você quer brincar? Tá com você Vem aqui, menina Vem aqui Peguei Ai, essa brincadeira me cansou Vamos beber uma água? Eu quero Ai, que engraçado Muito divertido Opa, se molhou Bela Bela Eu vou ter que ir embora Já Fica só mais um pouquinho Mas não fica triste Eu vou voltar Eu sempre vou voltar pra te ver Amanhã eu volto, tá bom? E trago o seu cobertor E essa noite? Essa noite eu vou tentar voltar Eu vou falar com o Bernardo Se Deus quiser Ele vai deixar eu te ajudar Tá bom? E dá um abraço Tá bom Daqui a pouco eu volto Se eu não conseguir voltar hoje Eu volto amanhã Tchau, Bela Tchau 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 Como dói meu coração Deixar a Bela Aqui sozinha Eu vou ter que dar um jeito nisso Deixar a Bela